Bom dia, hoje é mais uma reunião da cardiologia da Unicamp, teremos aula do professor doutor Otávio, lembrando a vocês que esses vídeos estão disponíveis na página cardiotalk.blogspot.com e no Youtube, na página aqui, digitando Cardiologia Unicamp, vocês encontrarão. Obrigado. A intenção dessa nossa discussão de hoje é quais são os critérios pelos quais, frente a um paciente com angina estável, nós decidimos pelo tratamento clínico, pela angioplastia ou pela cirurgia. Sem dúvida nenhuma, isso tem sido motivo de muita discussão e provavelmente não existe uma única resposta para essa pergunta. Mas a ideia é, frente a tudo que nós temos para tratar a angina estável, como que nós vamos decidir por qual das alternativas que nós temos. Eu posso fazer tratamento somente clínico, eu posso fazer tratamento clínico mais angioplastia ou eu posso fazer para aquele paciente tratamento clínico mais cirurgia. Esse esquema é retirado do Guideline da Sociedade Europeia de Cardiologia de 2008, que mostra como que nós devemos avaliar um paciente com angina estável, temos que fazer uma avaliação clínica completa, a mais completa possível, e nós temos que avaliar ou ter um acesso ao quanto que existe de isquemia nesse paciente. Se o paciente for considerado de baixo risco, a sua mortalidade anual é muito pequena, provavelmente é semelhante à da população geral não anginosa, e nesse grupo somente o tratamento clínico está indicado. Se ele é um paciente de risco intermediário, a mortalidade anual vai ser de 1 a 2%, e aqui já começa, além do tratamento clínico considerado óptimo, também se indica ou não a estratificação invasiva, e vai depender do grau dos sintomas. E se ele é considerado de alto risco, com uma mortalidade anual acima de 2%, aí ele vai ter o tratamento clínico, vai ser submetido à coronariografia, e nós vamos saber qual vai ser o benefício da revascularização. E uma vez indicada a revascularização, se a melhor forma de revascularização é angioplastia ou cirurgia. Portanto, tudo vai depender da avaliação clínica inicial e do acesso à isquemia. Nesses últimos anos, uma quantidade imensa de estudos randomizados, duplo-cérculos, bem conduzidos, foram iniciados e foram concluídos na intenção de nos trazer a melhor forma de tratamento das diversas patologias ou das diversas doenças em cardiologia. Vejam que, na década de 70, quando começou, os estudos eram muito pequenos, mas no final do ano, no início da primeira década de 2000, o número de estudos randomizados são imensos. Nos dando a impressão que nós só poderíamos tomar uma decisão clínica para tratar um determinado paciente se ele tivesse contemplado num estudo randomizado, duplo-cego, prospectivo, bem feito. Ou seja, a medicina baseada em evidência seria ditadora da conduta que nós íamos ter para o paciente. Seguinte. Acontece que existe uma imensa dificuldade entre pegar o estudo clínico que foi feito em determinadas condições muito bem padronizadas e transferir isso para a prática clínica diária. Se nós pegarmos e focarmos somente a doença coronária, a doença isquêmica e crônica que nós estamos falando hoje, a grande maioria dos estudos não tem mulher ou tem um número muito pequeno de mulheres nos estudos, sempre inferior a 20%. Qual que é a mensagem que isso traz? Nós não sabemos como que funciona no dia a dia o tratamento das mulheres, porque elas foram subrepresentadas nos ensaios clínicos. As mulheres antes da menopausa praticamente não participaram de nenhum estudo, apesar de existir doença isquêmica na mulher pré-menopausada. Os pacientes muito jovens e os muito idosos são excluídos dos estudos. Então, ou eles são excluídos por definição e têm um teto de idade até 75 anos, por exemplo, ou mesmo quando não têm o teto de idade, o percentual de pacientes acima de 70, 75 anos incluídos nos estudos é muito pequeno. Não precisa dizer que os asiáticos e os latinos são muito pouco estudados, porque os grandes patrocinadores dos estudos clínicos são localizados nos Estados Unidos e Canadá e na Europa Ocidental. Pacientes que têm situações com morbidades, como, por exemplo, doença renal importante, são excluídos dos estudos clínicos, porque isso é um fator confundidor e aquela intervenção que está sendo estudada pode ser prejudicada, entre aspas, porque o paciente é um renal importante. Doenças autoimunes, nós não vemos em nenhum estudo clínico de isquêmico, paciente portador de lúpus ou de qualquer outra doença autoimune importante. E sempre existe uma seleção de pacientes de muito baixo risco ou de muito alto risco incluído. Em resumo, por melhor que seja o ensaio clínico, nós temos uma série de limitações, o que dificulta a gente pegar o dado clínico e transportar o dado clínico para a prática. Em relação aos estudos que comparam as três condutas do tratamento, um desses exemplos é um estudo feito no Encor, chamado MAS, aonde de um banco de dados inicial que envolveu quase 21 mil pacientes que tinham critérios de uma doença coronária importante para entrar no estudo. 18 mil foram excluídos, só ficaram 2 mil pacientes, dos quais só foram randomizados 611 pacientes. Então, quando nós pegamos os dados do estudo MAS, e é um dos mais importantes estudos que responde a pergunta inicial, qual das três formas de tratamento, saiu de 20 mil para 611 mil pacientes. Então, o grupo angioplastia com 200, tratamento clínico 200 e cirurgia 200. Seguinte. E o que esse estudo mostrou para nós? É que não houve nenhuma diferença em relação à mortalidade se o paciente recebeu tratamento cirúrgico, tratamento por angioplastia ou tratamento clínico. Se nós formos basear no estudo MAS, qualquer uma das três estratégias está indicada. Porém, quando nós pegamos no estudo MAS e vemos o paciente que está livre de evento, e aí incluindo todos os eventos clínicos, incluindo reintervenção, vejam, somente o paciente que tem cirurgia tem vantagem, enquanto o paciente do tratamento clínico e da angioplastia tem uma evolução muito semelhante. Se nós incluímos os dois resultados, há uma vantagem a favor da cirurgia. E quando nós pegamos o endpoint, só o paciente que não vai repetir a intervenção, vejam que o melhor resultado é da angioplastia, é da cirurgia, o segundo melhor resultado é do tratamento clínico, e o terceiro resultado é da angioplastia. A conclusão desse estudo diz que a probabilidade de sobrevida ao final dos cinco anos de evolução foi semelhante em qualquer forma de tratamento. Segundo, a cirurgia tem um menor índice de necessidade de reintervenção, tanto do tratamento clínico só, como do clínico mais angioplastia. E o tratamento clínico estava associado à mesma incidência de eventos com a revascularização que é a cirurgia. E a única vantagem foi que a angioplastia foi o grupo que ficou mais livre de angina comparado aos outros grupos. Seguinte, talvez o melhor estudo para comparar, ou um dos estudos importantes para comparar intervenção versus tratamento clínico, foi o estudo Courage, que foi publicado já há quatro anos, no New England. Seguinte, o que esse estudo fez foi randomizar os pacientes depois de terem sido submetidos ao cateterismo e depois de eles terem sido aceitos para fazer angioplastia, o tratamento clínico conservador chamado otimizado ou tratamento clínico conservador otimizado mais angioplastia. E é interessante que aqui é sobrevivência livre de morte ou de qualquer causa ou infarto do miocárdio absolutamente igual. Sobrevida total absolutamente igual Sobrevida livre de evento isquêmico absolutamente igual e sobrevida livre de infarto do miocárdio absolutamente igual. Não há nenhuma vantagem em se fazer a angioplastia sobre o tratamento clínico utilizado. Então nós estamos vendo aqui que fazer só o remédio talvez seja tão eficiente quanto fazer o remédio mais angioplastia. Seguinte, isso não foi novidade. Já haviam algumas meta-análises, essa é uma meta-análise com 11 estudos prévios que mostram exatamente o mesmo resultado. Vejam, aqui relacionado à morte, aqui os diversos estudos, são 11 estudos no total, não há nenhuma vantagem de mortalidade a favor da angioplastia. Seguinte, quando o endpoint é morte ou infarto do miocárdio, de novo, não há nenhuma vantagem no paciente crônico em fazer angioplastia. Seguinte, e quando é infarto não fatal, também não há nenhuma vantagem. Então, essa meta-análise que antecedeu ao CURG, confirma exatamente que talvez nem todo paciente isquêmico venha a se beneficiar de fazer angioplastia. Mas, quando agora nós saímos do estudo geral e nós vamos pegar alguns subgrupos do estudo, talvez isso não valha para todo mundo que nós estamos falando. O CURG teve um subgrupo onde foi feita a avaliação do grau de isquemia, da quantidade de isquemia pela medicina nuclear. Então, os pacientes foram divididos, aqueles que tinham isquemia e fizeram só angioplastia mais tratamento médico otimizado ou tratamento médico. Seguinte, foi considerado nesse estudo aquele que tinha uma área isquêmica menor do que 5% como sendo leve, entre 5,9% ou 10% como sendo moderada e acima, perdão, mínima, leve e acima de 10% moderada a severa. Seguinte, é interessante que a sobrevida é completamente diferente nos três grupos. Quanto menor a isquemia, melhor a evolução, aqui morte ou infarto. À medida que aumenta a isquemia, esse percentual vai aumentando. Então, a presença da quantificação da isquemia muda o prognóstico do doente isquêmico crônico. Seguinte, e aquele paciente que recebeu tratamento com intervenção e que tinha uma isquemia maior, ele teve uma evolução mais favorável do que o tratamento clínico só. Seguinte, esse estudo foi corroborado por uma outra meta-análise, essa com 10.627 pacientes, em que mostrou que quando o grau de isquemia avaliado pela medicina nuclear era em torno de 10%, aqui 12,5%, a intervenção seria melhor do que o tratamento clínico. Veja, não é intervenção isolada, é intervenção mais o tratamento clínico otimizado. Então, no paciente que tem pouca isquemia, o tratamento clínico tem menos evento do que a intervenção. no paciente que vai aumentando a isquemia para leve a moderada, ainda assim o tratamento clínico é melhor. Acima de 10%, a intervenção passa a ser vantajosa. Isso nos obriga a um raciocínio um pouco diferente. Eu não posso encarar o isquêmico crônico, todos eles da mesma maneira. Eu tenho que não só diagnosticar a isquemia crônica, mas como quantificar a isquemia para tomar decisão terapêutica. Uma vez decidido por fazer intervenção no paciente que tem isquemia, qual é a melhor intervenção? Angioplastia ou cirurgia? Seguinte, esse estudo tentou fazer exatamente essa avaliação, essa meta-análise. E aqui tem a sobrevida com 5 anos não há nenhuma diferença entre angioplastia e cirurgia. Seguinte, quando o endpoint é morte, infarto e AVC, os números são idênticos. Seguinte, porém, quando precisa refazer a revascularização, há uma nítida vantagem da cirurgia sobre angioplastia. Seguinte, e quando se mede todos os eventos cardíacos maiores, há uma vantagem da cirurgia sobre a angioplastia. Seguinte, com todas essas dúvidas e com todas as mudanças e evoluções que tiveram tanto a cirurgia como a angioplastia, com a introdução dos estentes e dos estentes farmacológicos, era necessário um estudo contemporâneo que comparasse cirurgia com a angioplastia com a melhor técnica disponível. Então, foi desenhado o estudo Sintax. O estudo Sintax envolveu centros na Europa, centros nos Estados Unidos, onde havia um grupo, o que eles chamaram de Heart Team, compostos por clínicos, cirurgiões e hemodinamicistas, que avaliavam que o paciente estava apto a fazer a cirurgia ou a angioplastia e aí fazia a randomização para a cirurgia ou para a colocação de estente com medicamento, estente com droga e no caso a droga ou estente foi o táxis. Podiam fazer parte desse estudo o paciente que tinha uma lesão no tronco da coronária, pacientes que tinham um vaso, dois vasos ou três vasos. E o resultado está aí. O resultado que é evento cardiovascular maior com 12 meses de seguimento mostra uma nítida vantagem da cirurgia comparada à angioplastia. Talvez o grande mérito ou um dos grandes méritos do estudo Sintax foi a criação de um score que possibilitou avaliar qual que é o grau de importância da doença coronária baseado na angiografia. E é um score complexo que você precisa fazer a colocação no computador. Mas, para nós interessa que os pacientes que tinham o menor score, ou seja, aqueles que tinham angiograficamente a doença menos complexa, o resultado da cirurgia e da angioplastia foi similar. Seguinte, no paciente que tinha o score sintaxe intermediário também não teve diferença estatística, porém, seguinte, todo paciente que tinha o score muito alto, ou seja, a anatomia angiográfica muito complexa, a cirurgia levava uma grande vantagem. bom, nós vimos que nós podemos ter estudo que mostra vantagem de um, vantagem de outro, todos esses estudos randomizados, eles têm muitas dificuldades, porque tem critério de inclusão e critério de exclusão. No estudo MERS, teve um subestudo muito interessante e talvez é o que mais se assemelha a nossa vida diária. Nos pacientes que estavam sendo incluídos no MAS, antes da randomização, o clínico que estava tratando o paciente, ele escrevia de maneira cega o que que ele gostaria que o doente dele fizesse. Ele queria que fosse ficar em tratamento clínico ou que fosse para cirurgia ou que fosse para angioplastia. ou seja, se o doente não estivesse no estudo e ele fosse o médico do paciente no consultório, ele ia falar seu João, o senhor vai operar ou o senhor vai fazer angioplastia ou o senhor vai ficar tomando remédio. E os doentes depois entraram na randomização. E aí aconteceram duas coisas. Um grupo de doentes coincidiu com a opinião do médico na randomização e um grupo de pacientes não coincidiu com a opinião do médico. Seguinte. Então existiam nesse estudo 292 pacientes chamados concordantes, ou seja, que a escolha do médico coincidiu com a randomização e 314 que a escolha do médico não coincidiu com a randomização. Seguinte. E o mais surpreendente é o resultado. O paciente que coincidiu a randomização com a opinião do médico foi aquele que teve a melhor evolução. E o paciente discordante foi o que teve a pior evolução. O que que isso traz pra nós? Que o médico quando decide optar pelo tratamento clínico ou cirurgia ou angioplastia ele está fazendo uma decisão clínica baseada em tudo aquilo que ele sabe. Em todo o conhecimento que ele acumulou. Não só na informação do estudo randomizado. Seguinte. Então é muito melhor você usar as informações do estudo randomizado usar as informações das séries usar os registros e aí tomar uma decisão clínica sobre o seu doente do que automaticamente tomar a decisão baseada só no estudo randomizado. Além disso é muito importante saber se você vai operar fazer o tratamento clínico ou angioplastia aonde você está. Esse estudo aqui é interessante porque ele discute o resultado da angioplastia baseado no dia da semana. Então a evolução do final de semana é muito pior que a evolução no dia de semana. Outros estudos comparam horário comercial com horário noturno. Outros estudos comparam entre os finais de semana aqueles finais de semana especiais Natal Semana Santa etc. Onde a diferença de resultado é pior ainda. O que significa que depende de quem está fazendo angioplastia. Isso vale também para a cirurgia. Ou seja se eu preciso saber qual é o resultado do meu grupo de angioplastia do meu grupo de angioplastia do meu grupo